Olá pessoal, bem-vindos! Eu sou o Daniel Hobb, se você tem mais nada, deixe seu like, seu joinha, se inscreve no canal. Hoje a gente vai falar aqui sobre a Trinity, pra fazer o trio, que é Caçadas de Enderon. Bom, a primeira coisa que você vai fazer, gente, eu tô aqui, ó, eu tô aqui no meu dojo, tá vendo? Vocês têm que participar de um clã, né? Ó, viagem rápida, tô aqui em Tenno, tá vendo? No laboratório de Tenno, tá? Você vai encontrar isso no seu clã, beleza? Você vai comprar isso aqui, gente, tá vendo? Pesquisa de lockpin, tá vendo assim, ó, pesquisa de lockpin, tá vendo? Eu comprei o diagrama, tá? Vou apertar a ESC aqui, vou sair do meu dojo, beleza? Porque a gente vai usar isso como uma marcação, porque a Trinity tem uma função importante no trio, que além de pegar as iscas, ela tem que curar as iscas. E o mais importante é saber onde ela localizar as iscas, vocês vão ver aqui daqui a pouquinho, tá? Primeira coisa que a gente tem aqui, ó, bom, vai ficar de noite daqui seis minutinhos, beleza? Então, tem seis minutinhos de explicação, calma, que vai ser uma boa explicação pra vocês estarem fazendo a sua Trinity, tá? Bom, o que você vai fazer, gente? Você vai vir aqui na forja, depois pegou lá o seu dojo, tá vendo, ó, lockpin. Ó, um ponto de notificação permanente para utilizar no mapa global. Alinhe com o seu esquadrão e marque os locais de alta importância, beleza? Eu fiz aqui quase, ó, demora um minutinho, tá? Então você vê que eu fiz aqui um monte, né? Eu tô com 26, tá? E vou usar isso aqui no mapa. O que você vai fazer, gente? Você vai vir aqui, ó, na sua forja, tá? Você vai colocar isso aqui, ó, em consumíveis, tá vendo, consumíveis aqui, ó? Você vai colocar em algum espaço que você tá vazio aqui, ó, beleza? Coloquei aqui, ó, beleza? Isso aqui, ó, show? Lockpin. O que a gente vai fazer, gente? A função da Trinity, como eu falei pra vocês, tá? Eu fiz um vídeo anteriormente com o Volt, é lógico. Isso aqui é pra poder fazer em grupo. Dá pra fazer sozinho? Dá, tá? Então, assim, se eu for fazer solo com a Trinity, vamos falar primeiro sobre a escola. Se você for fazer solo, o que você vai fazer, gente? Você vai colocar aqui... Nossa, até deu um branco aqui. Isso, ó. Você vai colocar o quê aqui, ó? Você vai usar, se for solo, a Madurai, beleza? Então você vai ter que fazer aqui até chegar nessa parte, na parte aqui do Void Strike. É lógico, se você puder desvincular como eu desvinculei, vai ser melhor ainda, tá, gente? Mas aqui demora um pouco de tempo, então... Operator, você já tem um ponto? Vai em grupo, chama os amigos. Fala que você tá montando a Trinity e você vai ser feliz, tá? Então, assim, qual vai ser a minha função aqui, ó? Presta atenção. Então é o Nairu aqui, ó. Quando eu estiver jogando em grupo, deixa eu ver a gente falar. Tá bom, filha. Foi isso, ó. Quando eu estiver jogando em grupo, tá? Tá vendo? Você vai usar a escola o Nairu. Então é bom que, dos quatro, digamos que você tenha ali um Volt, um Volt, um Heros e uma Trinity. A função da Trinity vai ser legal também, eu gosto de fazer essa maneira. Usar a Trinity também pra colocar um Nairu. O que seria um Nairu? Olha só. Sabe aquele dano que a gente dá com o Void Blast? Que é com o Tenno? O que acontece? Quando você vai chegar, tem o Boss, vai usar o Tenno pra dar um tiro no pé dele, quando ele estiver caindo. Você não percebeu o que eu vou mostrar. Ele vai jogar uma Wisp no chão. Olha só que legal, ó. O Void Blast tem sempre três chances de invocar uma Wisp ao causar dano no inimigo, tá? Então o que você vai fazer? Quando o Aedron cair, tá? Quando ele cair, o Volt vai abrir o escudo perto do pé dele, certo? Assim, mais pra cima. E você vai pegar o seu, o seu, o que está com a Trinity, o seu Tenno, e atirar bem pertinho no pé dele, tá? Pra quê? Pra essas Wisp caírem no chão. Aí o Volt, o Heros, ou outro Volt que tiver lá, um Rhino que for, vai passar a pegar essa Wisp. Por que que acontece, ó? O Void Blast tem sempre três chances de invocar uma Wisp ao causar dano ao inimigo. A Wisp pode ser coletada pelos aliados para aumentar o dano do operador em 100% em 12 segundos. O que vai acontecer? Ele caiu, certo? O Boss caiu, você quebrou uma parte dele e ele caiu. O Volt vai colocar o escudo lá, beleza? Aí você com a Trinity vai jogar... Gente, tô colocando o Wisp aqui no pé do próprio Aedron. O cara vai passar lá, pegar uma Wisp, certo? É bom você não colocar aquele Vacuum, que é aquele que coleta da minha área, que pega o itens em área, tá? Coleta ali, a Wisp sai e quando ele levantar já começa a atirar e você tem dois segundos pra... Ó, aumento o dano do operador em 100%. É muita coisa, beleza, gente? Show? Entenderam essa parte, tá? E aqui, se eu vou jogar sozinho, tá? Eu vou usar o Void Strike Madurai, beleza? Como eu vou fazer sozinho lá, vou fazer sozinho, então eu vou fazer o quê? Vou ativar a Madurai, beleza? Quem estiver jogando em grupo, ativa aqui o Nairu, com o aqui, beleza? E quem estiver sozinho, como você no meu caso, eu vou ativar a Madurai, certo? Pra poder destacar aqui um pouquinho, beleza? Ao desativar o Void Mod, que é quando fica invisível, tá? Os meus próximos oito ataques causam 12% de dano adicional a cada segundo que o operador ficou invisível, tá? Eu fiz sobre o Void, assiste do Void, assiste da Trend e vai assistir depois do Heros, show? Tá, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a Amp, tá? Ó, eu tô indo de Rubico e tô indo de... Ó, a minha Rubiquinho... Lembrando, esse vídeo aqui é de personagens que não são Primes, tá, gente? Então a minha Rubico também não é Prime, tá? Tô com o dano de radiação aqui, tá? Não é aquela arma, mas dá pra brincar, show? Depois você dá uma pausa aqui no vídeo, acompanha aqui como ficou, porque o vídeo vai ficar muito grande, tá? E aqui, gente, a secundária não vai ter muita influência, mas eu vou deixar aqui pra vocês olharem o que eu tô usando, tá? Nada assim, não é mais pra matar os inimigos lá, show? E a Redeemer, que vocês viram lá jogando com o Voltzinho, tá? É, tá uma Redeemer bem bacana, tá vendo? Aí eu posso tanto derrubar a parte de baixo com a Redeemer e a parte de cima eu posso usar também a Rubico, show? Vou fazer uma pausa no vídeo aqui pra poder acompanhar isso aqui, tá? Bom, vamos lá. A Trinity, a Trinity, gente, ó, lembra o que eu falei pra você, ó? Eu tenho o Trio Suporte, tem Trio Solo, tá? Se eu fosse usar o Trio Solo, tá vendo aqui, ó? Vigo Swap, tá vendo, ó? Esse modzinho aqui que ele ia fazer, ele ia me dar mais dano, tá? Porque, assim, eu tô com a Segundária. Eu ativo a Segundária e ponho a Primária, eu tenho 23 segundos mais dano da arma, beleza? E eu vou mostrar aqui, ó, essa aqui seria o Trio Suporte pra fazer em Grupo, show? E aqui pra poder fazer Solo, tá? Porque aqui, ó, a diferença do Solo é isso aqui, ó, ó lá. No Centro Crítico, mais 30 chances de 90% de cadência de tiro nas armas primárias, beleza? Tá, então eu vou deixar essa versão aqui, ó, do Suporte, você tá ajudando com os amigos, tá? O Suporte, você vai usar o Inaru, e a Trio Solo, você vai usar a Madurai, show? Então eu parti pra usar essa aqui, tá? Beleza? Então vamos lá. Ah, o que mais tempo eu vou mostrar pra você aqui? Madurai tá aqui. Ah, aqui, gente, você pode usar um outro seguidor, tá? Tô colocando o Erius aqui. O que você vai fazer, gente, é importante. Quando você vai jogando em Grupo, não usa o Vacuum, tá? Em Grupo, lembra que eu coloquei o que eu falei de jogar o Isp no chão? Quem tiver usando o Vacuum, vai pra tirar, porque esse é o teste. Às vezes você põe 4, 5 Isp no chão, o cara passa e pega tudo de uma vez só, e não adianta. É bom cada um pegar uma, show? Então eu tenho aqui, ó, que eu deixo pra Solo, tá vendo? E aqui eu deixo... Opa, aqui eu deixo pra Solo, e aqui eu deixo pra Grupo. Beleza? Vou deixar o Solo aqui também. Aí você dá uma pausinha aqui, ó, Trio Solo. Pode estar usando também um outro seguidor, tá? Mas aqui é só uma dica, tá? E o Grupo. Tá vendo? Em Grupo, não usa o Vacuum. Então, e Solo, eu deixo o Vacuum. Beleza? Aqui eu tenho mais força. Ah, vamos falar sobre as armas do Operador. Ask. Vamos fazer isso aqui, ó. Operador. Operador, tá, gente? Eu tô usando aqui, ó, no meu equipamento, a minha famosinha... Vamos lá. Fimp, A2. Ó, Ligação Propa, que seria a... Agora não sei se é 777 que eles falam. Eu sempre confundo isso aqui, eu sempre guardo o nome, tá? Eu tô usando uma Ligação Propa, a Marra Certos e a Prisma Raplak, certo? Isso aqui, gente, ó, tá me dando aqui, ó, 9 mil de dano. Show? Do Void, tá? Você vai encontrar duas partes dessa aqui, lá... Umas partes dessa aqui na Patinha, na Little Duck, e a outra lá na Oncle Kills. Insertos. Show? O que mais tem aqui? Bom, eu tô usando aqui um... Deixa eu ver o strike. Não sei, tô crítico, mas sem... É, eu posso usar um... Até eu posso usar o Shadow, tá? Mas eu não vou fazer o Shadow agora. Vou deixar com o strike. Porque, ó, 20% de chance de mais 60% de dano crítico durante 4 segundos, tá? Isso vai me ajudar pra tirar o... O escudo do... Do boss. Ah, tô usando o Vigor. Bem que... Bem aqui, gente... Bem que aqui a Trinity não precisaria. Mas eu vou deixar aqui, sabe? Que é o costume, tá? Bem, eu vou transferir... Eu... Eu... Eu daria vida. Mas... Mas vou deixar aqui, por enquanto. E o Lockdown, que eu gosto de jogar... Pra poder estar pegando os inimigos lá, que é aquelas... As luresinhas. Beleza? Tá tudo aqui, ó. Aqui são 21 desses, tá, gente? Aqui vão 21. Uh, verdade. Aumentou. Bem aqui são 21 pra fazer um desse cheio. Tá bom? Dá pra fazer sem? Dá. Vai ser mais difícil? Vai. Não tem outro jeito. Beleza? Ah, e aqui, gente... Vou mostrar aqui agora... Deixa eu ver como estamos de tempo lá. Eu quero aproveitar e fazer a marcaçõezinhas. Deixa eu ver se eu conseguir aqui, ó. Opa, pera aí. Vamos botarmos de tempo. Tá. Ficou de noite. Vou apertar ESC aqui, ó. E vou solo. Opa. Solo. Navegação. O que eu vou fazer? Lembra que eu tô fazendo aquele Lockdown lá? O Lock Pin? E vou marcar aqui. Você vai acompanhar a marcação, tá? A gente vai fazer só o primeiro. E... Eu já fiz o vídeo. Vocês viram jogando tanto com a... Com a Rubik, com a Lanca, com a Redimer. Então, nesse aqui, eu não vou fazer... Eu não vou fazer a... A... Com várias armas, tá? E vou só priorizar aqui a marcação. Pra vocês acompanharem. ESC. Viagem rápida. Conzo. Eu vou colocar um conzo aqui, ó. Só o primeiro, tá? Só o primeirinho. Show? Depois eu trago o vídeo com mais pessoas e fazendo sobre o trio. Mas eu vou colocar o primeirinho aqui, ó. Eu vou marcar pra vocês os pontos que estão as coisas. Pra vocês entenderem, entendeu? E aí serve como guia. Porque a função da Trident vai ser essa, tá? Não só... Ela só... Pegar as listas, encher. De preferência, né? E também cuidar que as listas não morram. Belezinha, gente. Deixa o likezinho do vídeo. Custa nada. Bom, tô aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, olha só. E eu vou marcar aqui, ó. Deixa eu só subir aqui. Subo, vou for out e vou marcar o boss, tá? Ó, que graça é aqui, ó. Show? É importante que quem for o primeiro, o host, já sai e marca o boss. Tá? E ele também vai encher a primeira vez a isca, tá? Deixa eu aqui, ó. Ó, marquei ele, tá? Ó, ó que legal o lockpin. Deixa eu deixar ele um pouquinho, ó. Olha só. Aqui é uma entrada da... 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 Certo, né? Vou apertar o Q aqui, ó. E vou fazer uma marcação. Ó, marquei. Lockpin. Ó, aqui, ó. Tem um lockpin, ó. Vou colocar aqui, ó. Esse símbolo aqui. Vou escrever na caixa de texto. Vou colocar... Entrada. Posso escolher uma cor, tá? Como eu tô de verde... Vou fazer esse verde aqui, ó. Entradinha. Certo? E posso colocar aqui, ó. Exibir na tela. Exibir na tela. E confirmar. Tá vendo, ó. Se eu apertar o M agora... Deixa eu ver. Pera aí. Desculpa. Ó. Vai ter um ponto verde aqui, ó. Tá? O que eu vou fazer agora aqui, gente, ó. Preste atenção. Eu vou marcar agora. Pra vocês entenderem. Onde sempre tem as iscas. Ó. Tá o ponto verde da saída aqui, certo? Vou marcar a primeira isca que eu sempre tenho. Eu vou... Eu vou se matar. Aqui, ó. Sempre nessa base tem. Vou matar primeiro os inimigos. Pra eles não ficarem... A tormenta na gente. Ó. Esse aqui tem, certo? Vou marcar aqui, ó. Bloco pin de novo. E vou colocar aqui, ó. Vou escrever... Vou colocar isso aqui, ó. Esse sim vou colocar sim. É isca. Certo? Essa isca, eu vou deixar ela amarela. Confirmar. Confirmar. Certo? Tá. Uma isca amarela. Você tem uma. Vou pra segundo. Um local que tem as... E tem duas. Sempre aqui, gente. Aqui perto, ó. Ponta próxima. Tá vendo? Ó. Tem uma aqui. E uma aqui. Tá vendo? Elas são próximas, tá? Vamos marcar essa ponta aqui. Pra vocês verem aqui, ó. Deixa eu matar os inimigos. Uma piada dessa escada. Deixa eu matar os inimigos. Senão eu vou ser sarrafado aqui. O negócio aqui. Vou colocar o amarelo também, na mesma coisa que eu tenho aqui lá. Então eu vou escrever isca, se não morrer, né? Isca. Vou marcar e vou confirmar. Tá? Marquei mais uma aqui, ó. Peraí. Ah, toma, toma. Tudo. Vou sair daqui, ó. Vou colocar o aim. Ó, tá vendo? Já tem uma marcaçãozinha aqui, ó. Tá vendo? Ó lá. Isca, isca. Entrada. Isca, isca, tá? Vou marcar mais algumas. Depois eu vou deixar isso aí no outro mapa lá. Aqui sempre vai ter uma próxima também daqui, ó. Deixa eu ver como eu marquei. Ih, meu bosta andando. As inimigos ali, ó. Ufa. Tá, eu marquei o inimigo ali. Aqui, gente, ó. Tá vendo, ó. Às vezes ela tá aqui, às vezes ela tá aqui assim, ó. Na água, tá vendo? Por aqui, tá? Vou marcar aqui, ó. Tem que matar. Deixa eu matar. Tá morrendo. Caraca, é, tio. Tô querendo marcar o negócio aqui. Deixa eu matar. Ai, me desculpa. Mas você quer ver esse vídeo? Tem tudo, né? Mais um, mais um. Aqui são minhas coisas. Vou fazer isso aqui, ó. Vou matar aqui, ó. Vai ter o quê? Vou escrever aqui, ó. Vou editar. Colocar isca. Isca. Vou colocar aqui, ó. Ok. Vou colocar o marieirinho também aqui. Opa. Como é que vai ser o marieiro aqui? Esse aqui, vai. E vamos ativar a tela. Confirmar. Certo? Bom. Isso aqui é o mais importante, gente. Eu só vou apertar o aim aqui de novo, ó. Tá vendo? Ó, que eu tô marcando. Marieiro, marieiro. Vai ter mais uns outros, tá? Eu só vou marcar o mais um. Que eles sempre vão estar no mesmo lugar da gente. Vou colocar mais um aqui, ó. Cadê o boss? E o legal tá salvo, gente? Você pode voltar e sair, tá? É o seguinte. Deixa eu marcar. Cadê ele? Cadê o batulho dele? Eu não marquei também, ó. Tá? Vou marcar aqui também, ó. Aqui em cima sempre tem também. Vou marcar aqui, ó. Tá? Essa parte aqui sempre vai ter um... Um marcar aqui, ó. De novo aqui, ó. Aí você pode fazer o que, gente? Você pode marcar aqui, ó. Todos os lugares que tem, tá? Vou deixar aqui amarelo e amarelo. Confira, tá? Tá vendo? Olha o que que aconteceu, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou sair... Pra vocês verem que isso aqui vai ficar no mapa, tá? Como eu perdi agora o boss, vocês acompanharem aqui, ó. E agora eu saí pra poder fazer o... Você viu como eu fiz a marcaçãozinha, né? Ali, você tem uma... Uma aí do lado esquerdo. Tem mais duas do lado direito. É bom até que eu saio aqui e te mostro pra vocês como vai estar funcionando direitinho, tá? Vem aqui, ó. Caçada. Devolta aí de novo, ah. Fiz a marcação. Aí o que você pode fazer, gente? Você pode vir aqui à noite, uma hora. Não caçar, mas marcar. Marcar onde que vem as iscas. Aonde você vai poder encher, tá? Agora eu peço bem atenção o que eu vou fazer, gente, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês. Isso que é a função da 30, tá, gente? Acionei. Olha lá. Tá vendo a marcação? Já tá no mapa, tá vendo? Vou procurar o azulzinho aqui. Olha lá. Tá aqui o boss. Lembra? Olha lá. Uma marcação que eu fiz anteriormente, tá vendo? Marquei ali, marquei aqui. Tá vendo? Onde tem as iscas, tá? E ali a entrada. Cadê o boss? Aqui, ó. Vou vir aqui, ó. Vou marcar. Ó. Marquei ele. Lembra, ó. Agora eu vou... Olha o que eu vou. Vou te regular aonde tem uma isca, ó. Cheguei aqui na isca, certo? Olha lá. Cheguei aqui, ó. Já capturei uma. Tá vendo? Tá aqui, ó. Eu tenho que encher, gente. Enquanto isso. Aqui, ó. Nesse cantinho aqui, ó. Sempre aparece, ó. Tem possibilidade, né? Vou deixar aqui, ó. Deixa aqui, ó. Sempre nessa parte aqui, ó. Depois vamos ver na live, ó. Marcando de novo. Vou chegar aqui, ó. Tem aqui... Tá vendo que tem aquele chifre ali, ó? Também é um outro lugar que aparece também, tá? Deixa eu continuar andando aqui, ó. Enquanto isso, eu vou ver o bossa marcado lá, tá? Olha. Apareceu aqui, ó. Ó, tá vendo que apareceu? Tá? Ó. Vamos lá. Agora vou encher. Tá vendo? Vou marcar aqui, ó. Ó. Vou colocar aqui assim, ó. Vou colocar um símbolo... Isso aqui, ó. Vou colocar em azul. Tá? Que aí vocês vão saber que isso aqui, ó. Essa azulzinha aqui, ó. Vou colocar... Vou colocar loore. Depois eu troco loore. Confirmar. Confirmar. Tá? Ó, meu bossa marcado lá. Foi a única que eu encontrei, tá vendo? E o outro local que você vai encontrar aqui é nesse chifre, ó. Deixa eu pôr aqui, ó. Sempre encontro aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó. Tá vendo? Deixa eu ver aqui, ó. É um lugar que sempre aparecem elas. Cadê? Não é que é o inimigo? Aí. Aqui vira e mexe que aparecem esse chifre aqui. Tá vendo? Esse chifre aqui, ó. Fala um chifre assim, né? Essa... Essa coisa aqui, ó. Tá? Cadê? Eu não queria atirar agora. Aí, quando eu encher. Bom, tudo que eu peguei uma, certo? Pro primeiro boss, eu preciso de duas. Deixa eu ir pra cá, ó. Aqui nesse meio aqui, ó. Pega essa primeira isca aqui, ó. Essa mata aqui, ó. Eu costumo pegar também esse aqui, ó. Olha isso, ó. Olha, eles são cavalos. Um cara aqui. Um desse cara meio por lontano, hein. Vou puxar aqui, ó. Enquanto isso, meu boss tá marcado lá, tá? E aí, então, eu vou fazer uma... Uma cançãozinha de onde ele tá. Vou pegar essa segunda isca aqui, ó. Ó, eu peguei a segunda, tá? Ó. Vou voltar pro boss lá. E vou tentar encher, né? Porque eu peguei duas. Ó, o pontinho que eu marquei ali, tá vendo? Agora eu tô com o teno, ó. Tá vendo, ó. Tá? Com o teno eu vou estar atirando também embaixo. É lógico. Não é como um volt, né? Mas eu nem, já dá pra... Eu, como eu tô com voo de dash, ó. Eu posso fazer o quê, ó? Eu posso poder estacar, ó. Aqui mesmo. Deixa eu tirar de estacar aqui, ó. O que eu vou fazer, ó? Eu vou estacar, gente. Vocês viram, ó. Ficar estacando. Gato. Deixa eu ver com isso aqui. Opa, ó. Opa, peraí. Deixa eu bater aqui, ó. Gato aqui, ó. Gato aqui, ó. Encheu uma, tá vendo? Agora eu vou ter um baileiro, ó. Tá? Vivo invisível. Tá? Vou abrir aqui também, ó. Nesse aqui, ó. Ó, ele... Qual que é legal do lockdown também? Não, ele freunde, ó. Entendeu? Ó lá. Vem cá, lockdown. Ó, beleza. Ó, aí que acontece. Qual que é a função aqui da nossa... Da nossa... É... É... Romana. Ó. Vou espana e usar o 4. Entendeu? Com o 4 pra quê? Ela pode encher. Tá vendo, ó. O 4, ela enche. Tá cheio, né? Mas só pra ilustrar. O 4 da... 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 Vai fazer o quê? Ela vai carregar a vida da... 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 Esperou? Ó, vou tirar aqui, ó. Agora eu vou tirar uma marcha, ó. Vou usar Redimir, ó. Peraí. Ó, vou usar Redimir, ó. Aqui, ó. Isso vai acontecer. Lembra que eu falei que eu tava com a Trinity? Se eu tiver usando o Nairu, eu vou vir aqui, ó. Fazer isso, ó. Quando eu tiver usando o Nairu, eu vou apertar o E. Isso daqui, ó. Presta bem atenção, ó. Fazer isso aqui, ó. Eu falei isso, ó. Eu falei isso pro pé dele, ó. Entendeu? Pra quê? Pra colocar os... Ah, os oifes no chão. Tá? Faz bem atenção nisso aí, gente. Aí. Vou usar Redimir pra tirar o... 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 Tá o tiro no meio do Mound, ó. Tá vendo, ó. O bom nisso é que ela tem um dano em área. Entendeu? E com isso, você não se preocupa bem matar as doidozinhas, ó. Aí. Vou aumentar o E aqui. Tá vendo, ó. Esse tiro da bolinha no meio do Mound, ele tem um dano em área. Aí você vai acabar matando as esquinhas, entendeu? Ó. Vamos lá. Vamos lá no novo aqui. Ok. Vamos lá. Valeu. Agora eu vou usar a Rubin também. Dezá. Vou usar a Rubin também. Não vou usar a Rubin também. Não vou até não. 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 Olha a nossa. Vamos lá, no pico. Aqui, vou acertar a bomba dele de novo. Cadê? Carregou porque eu não matei rápido. Morrei muito a isso no esquema. Tá vendo? Eu tô botando no meio do mouse. Tá vendo? Eu tô até assistindo o carregado dele. E é muito bom pra poder minar esse espérito. Tá vendo? Vou acertar a bomba dele de novo. Cadê? Aí. Aqui o que você vai fazer? Usaria o 4. Tá? Pra carregar minhas riscas. Fecha o 5. Pira a pena. Apertei o ponto que tá invisível. Lembra? Se eu estivesse no Nairu. Eu ia fazer o que? Se eu estivesse no Nairu. Eu viria aqui e fazer isso. Apertei assim. Ai, mataram minha risca. Você viu o que aconteceu? Eu não percebi. Ah, mataram minha risca. Caramba, quem matou minhas riscas? Foi todos esses bichos aqui? Foi isso mesmo? Ah, essa desgrata desse bicho aqui. Triste. Bom, você viu a besteira que eu fiz, né gente? Vamos lá de novo. Lembra que tem uma marcação? Oxe, cadê o trio? Eu posso. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Peraí, vamos aproveitar a marca aqui. Já perdi tudo? Vou marcar mais esse aqui também. Vamos aproveitar a marca esse. vamos lá agora é a amarela eu coloquei aquela hora lá vou marcar e vou colocar isca isca nossa, essa aqui? não sei eu estou indo para o patrudei eu estou indo para o patrudei eu estou indo para o patrudei vamos lá vamos lá alô, cadê você? ali, olha foi parar está aqui deixa eu aproveitar e marcar mais uma aqui está marcada tem aqui, deixa eu pegar a de cima já tem a marca sozinha certinha nessa hora aperto o x e vamos de novo lá parece que é um jogo de trinde já está enrolado aqui vamos ver vamos lá de novo lá puxa, eu não cortava aquela falha entendeu, gente? fica sempre esperto com a trinde vamos fazer o que? olhar para isca, apertar o 4 vamos fazer igual o que, tá? o que é bom vou fazer aqui, olha talvez eu derrube ele sem... sem estar cheia as iscas tá gente? vamos ver onde vai ficar aqui muito tempo se o isca encher, beleza, se não vou usar o botão no meio do mouse, olha para dar ultimo carregado vou esperar que a isca venha aqui se eu não vim daqui a pouco vocês vão ver o que acontece se derrubar eles sem a isca vou tirar aquele 1, tá? aqui, apertar o F botar no vivo bom aí se eu não estou carregado o que aconteceu? vai... ah, detalhe ó, quando eu apertar aqui, olha como estou usando como estou usando espiritual o que eu vou fazer? eu vou trocar a arma nossa aqui eu... ah, pê dano, filho desculpa aí vou botar o 4 aqui um pouquinho tá bom, vou botar o 4 porque ele está que morre minha vista ó, lembra estou aqui, ó usando secundária, ó secundária ó, vou apertar o F rapidinho e vou apertar na área deixa eu encher aqui perto de ataque mesmo deixa eu encher esse aqui já eu tô com duas com mais uma aqui também vai encher pra ele agora sim, ó vou botar a parte dele lá vai pra lá pede 4 com a cabeça vamos lá não vai fazer como eu estou fazendo aqui, viu gente eu estou meio dubado aqui, viu como eu estou fazendo o vídeo aqui eu estou meio... essa aqui eu estou... ó lembrando sempre enche duas também não aqui ó eu estou encher duas sentient energy campaign você está encher duas tá encher duas, beleza então agora é o seguinte vamos lá, de novo lembra eu estou comigo swap, tá vou deixar minha arma com a segunda certo vou virar o teno pra poder pra poder destacar tá o que eu vou fazer quando ele levantar tá eu vou voltar em forma de Warframe tá tá sacana oito vezes tá vendo ó aperto 5 minha arma da foto minha arma secundária na minha mão tá vou usar o 4 vou fazer o que eu vou apertar o F colocar primário e atirar assim que ele liberar ó apertei a F ó tá pegou aí minha arma está boa né então tá mas gente vai aqui eu tiro eu vejo é tá tá encheu de isquinha aqui né mata as escaiada aqui não cometa os mesmos erros que eu fiz né gente mas faz parte faz parte tá então assim você vê que a Trin eu quero a função dela vai derrubar aqui não é tão fácil tá a função da Trin é mais deixar as Iscas vivas então o que eu fiz lá não sei mas você sabe que tem uma putaceira aqui cara vem cá ah gente também vou mostrar qual que é a minha vamos lá apertei o M tá vendo olha a marcaçãozinha entrada onde eu coletei onde eu lixias Iscas 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 tem mais outros lugares tá bom vamos extrair aqui olha o verde da passagem e aqui gente olha o altar vou marcar aqui o altar também vou marcar essa marcaçãozinha vou pegar o key aqui ó e vou pôr uma outra cor aqui ó vamos colocar aqui ó vamos colocar uma cor vamos deixar um um roxo e vou escrever aqui altar altar beleza vou marcar confirmar com isso a gente tem o key ó olha lá o altar oferenda né porque se for o segundo trio o segundo terceiro trio você tem que colocar aqui olha o freio tá vendo ó coloquei as iscas e as lures tá bom isso é bom pra gente já tá gravando outros lugares vamos extrair aqui ó e vou mostrar pra vocês também a minha a minha a guarda com a minha arma a minha a minha a Ashwing tá o bom dessa Ashwing gente é que ela coleta itens ao mesmo tempo tá e aí a gente meio que está neleza o vídeo mas espero que tenha entendido a explicação olha lá bom o que você vai fazer aqui ó asking equipamentos arsenal para finalizar o nosso vídeo nós temos aqui nossa aqui ó ó Itzal tá eu estou usando a Itzal beleza gente a Itzal que eu tenho aqui ó o 3 dela ó forma um buraco negro em miniatura que estuda todos os objetos próximos até você então quando estoura as lures tá ele tem a função de puxar isso aqui a 3 puxa tá e o que vai ser interessante depois gente no trio eu vou trazer assim um pouco mais informação sobre o Volt no trio em grupo tá o Heros no trio e também a Trish no trio fala pessoal espero que tenham gostado aí do vídeo ficou um pouco longo mas é para entender bem um geralzão aí fala pessoal então bom jogo aí valeu até a próxima valeu pessoal obrigado e deixa o like no vídeo valeu tchau